10 a 8, 1 minuto 45, décimo nono round, vão batendo aquela bolinha ali, o time do OJ, olha lá, vai batendo aquela bolinha ali, olê, 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 olê. Eu gosto disso, hein, um 10 a 8, um jogo eliminatório, eles tão se divertindo, igual a gente tem que se divertir também. Não é, velho, é o show, o maior show da terra, bate grão, velho, olha.